Que vai ser um jogão? Ninguém duvida. A rivalidade entre as equipes não é de hoje. Em 2016, as Sereias da Vila e Rio Preto decidiram o título paulista. As meninas do interior ficaram com a taça. Dessa vez o título é das Sereias. Se Deus quiser, eu acho que se a gente continuar fazendo o que a gente tem feito nesses últimos meses aí, eu creio que a gente possa sair com um bom resultado e se Deus quiser ser no campeão. O último treino das Sereias não foi puxado em uma semana de recuperação. Hoje, nada de coletivo. E bastante conversa. Tranquilidade, foco, concentração. A gente trabalhou bem o ano inteiro e estamos preparados. A tranquilidade tem que ser então a peça-chave nesse momento. Eu acho que tem que ser bem. A peça-chave vai ser um time difícil. Todos sabemos que contra o Rio Preto é sempre um jogo chato, porque elas são raçudas e não desistem nunca. Então, vai ser um jogo gostoso de assistir. A equipe terá um importante reforço. A capitã Maurine, que ficou fora do campo por mais de um mês, é a novidade para a grande final, depois de intenso tratamento no tornozelo. Eu passei um mês agoniada no DM, né? Acho que ninguém gosta de ficar de fora, né? Ainda mais numa semana tão importante quanto essa. E eu fico feliz por ter voltado e não ter sentido nada, porque teve uns três vezes que eu voltei para o campo e realmente sentia, sentia. E aí chegou uma hora que eu tive que parar mesmo para tratar. Foi uma torção contra o Rio Preto mesmo que eu tive. Mas eu sei que é um jogo duro, mas eu estou preparada. E se Deus quiser agora conquistar esse título aí, renovar, né? Eu falo os títulos que esse ano, se Deus quiser, vai ser nosso.